E chegamos na Mina dos Gorons, o segundo templo nosso aqui ó. Vamos lá que esse templinho aqui é dos Grandes. Beleza. Espera abaixar essa laveta aqui ó. Sai daqui lá, olha só. Espera um pouquinho Link. Muito bem. Vamos quebrar essa madeireta aqui. Esse aqui também ó. A gente vai apertar esse botão e aquele fogo vai parar né. Ó, tem tempo ainda ó. Corre Link. Corre. Ó, tem outro lugar aqui pra gente apertar também. Beleza. Aqui também vamos ter que sair correndo né. E deve ter um bicho ali, porque tá tocando música. Ó, filho da mãe de música. Vamos lá. É pra cá que a gente tem Killing? Seraski? Vamos ver o que tem aqui ó. Ah, aqui não temos absolutamente nada. Fui enganado, fui enganado. Espera aí. Nós temos um Rupee. Beleza, pensei que tinha um baú aqui. Apertar de novo o botãozinho aqui. E agora seguir o nosso caminho. Opa, tem um político ali rapaz. Ah, político. Tomba. Só pra ele ficar meio atordoado né. Beleza, tá atordoado. Pra cá não tem nada. Aí nós temos uma... Vocês lembram desses bichinhos lá no Zelda Alcarina? Lá no Templo do Fogo? Como que é o nome deles? É... Ah, não lembro o nome. Mas essas... Esses celiciosos. Ó, vamos voltar pra Killing, porque naquele lugar ali a gente vai voltar lá atrás né. E é aqui que nós temos que vir rapaz. Opa. Ah, é assim então. Pra falar em... Em bicho que cai do céu aqui né. Eu tenho... Ah, eu tenho uma fada. Ah, então tá bom. Se temos uma fada, temos uma fada. O cara aqui também, filha da mãe. Pega o Rupert Link. Agora dá pra gente apertar esse botãozinho, sem a gente tomar dano ali na frente né, porque o bicho já caiu do teto. Beleza, vamos lá. Já eras, já eras Ó, vamos pular aqui em cima primeiro Aqui é uma chave, né? Um botão Coloca a nossa bota aí, Link Pra gente abrir a nossa porta E tem outra Outro silencioso Dois outros siliciosos É lesma, né? Que fala? É uma lesma esse game, lesma do fogo Ah, a gente tá jogando no hard, né? Esqueci disso, rapaz Olha o tamanho dessa sala, jovem Olha isso daqui, ó Jesus Cristo Bom, vamos descer aqui embaixo primeiro, né? Porque ali a gente já viu um baú de longe já E aqui também tem esse Jânio Olha aqui vocês todos E mata esse político Beleza Ah, não, Link Essas gracinhas não, rapaz Pelo amor de Deus, chega Não aguento mais Ali não tem nada Aqui também não tem nada Só nos restou O nosso baú Com a nossa chave pequena Beleza E alguns zzzrupes Alguns zzzrupes Belezinha, belezinha, Link Olha só Vamos pular essa parte aqui Pera um pouquinho Pra quem chegou a assistir o vídeo Que eu postei uma vez aqui no canal É o vídeo Como que é o nome? É Por que fazer lives, né? Por que fazer vídeos, né? Eu cheguei a mostrar pra vocês Uma gravação que eu fiz De 2006 Numa fita VHS Jogando Zelda Twilight Princess No Game Club Quem conseguiu Quem chegou a assistir o vídeo aí Se tiver assistindo esse vídeo aqui Escreva nos comentários Assistiu o vídeo Do Mr. Zimbrex Ó Esse aqui é um Dondogo Você acredita nisso? Por incrível que lá apareça Sai daqui Dondogo Aqui ele parece mais uma lagartixa, né? Feio, rapaz Feio Opa Pode pular aqui? Pode E aqui pode pular? Pode também E aqui também? E aqui também? Nós temos outro Dondogo, né? Ah, não consegui dar um Spin Attack Vai Isso No Ocarina ele explode, né? Aqui ele não chega a explodir, não Não chega a explodir Isso Dois Spin Attack E já mata ele Porque A gente acaba acertando ele três vezes, né? Com o Spin Attack Beleza Vamos ter que puxar essa porteira aqui, ó Essa porteira Essa porqueira dessa porteira E a gente vai ter que sair correndo, rapaz Esperar o fogo Cessar de novo ali, né? E vamos agora Bora Isso Pula um Pula dois Pula três Pula quatro A porteira fechando aqui Sai daqui, porteira Sua porqueira da sua porteira Olha só Nós temos uns minerais azuis aí, né? Deixa eu dar uma olhada Já Vamos passar aqui por baixo E eu vou apertar esse botão aqui, ó Olha o que vai acontecer Da hora, né, cara? Ó Link andando Nesses lugares magnéticos aqui, ó Top dez Rapaz do céu Muito bom Mano, esses templos do Zelda Fala aí, Prince São muito bons, né? Por isso eu não gosto do Breath of the Wild E não tem templo, cara Pelo amor de Deus E aí, jovem Beleza? Jovem velho Eu pensei ter sentido uma presença Mas que surpresa encontrar um humano aqui, jovem Ah, veio algumas palavras de você, de mim, rapaz É pra mim, de você, né? E se o Gor Goron tem fé em você Então o seu coração deve ser puro Eu sou um dos quatro Gorons anciãos Meu nome é Gor Ah, é Amototo Esse é meu nome Herói Jovem humano Por favor Você deve emprestar a sua força A nossa tribo E nós conseguimos um pedaço de uma chave Você precisa dos três pedaços Pra montar a grande chave Na sua forma original Beleza Essa daqui é um pedaço de uma chave Que se for juntada com os outros dois pedaços Vai formar a chave pro quarto Onde o Darbus está preso O nosso patriarca A chave foi dividida em três pedaços Cada ancião tem um pedaço Vai rápido Você tem que encontrar os outros anciões, rapaz Beleza A gente já vai encontrando os outros anciões Mas primeiro nós vamos pegar aqui O mapa da Dungeon Beleza Aperte o direcional pra cima pra ver o mapa Nós temos mais um outro baúzito Com 20 Rupees Muito bem também Eu só vou subir aqui primeiro Destruir esses siliciosos Não tem como destruir, rapaz Ah, não Pelo menos na espadada Não tem como, não Ah, não vou nem perder meu tempo aqui, então Ficar pegando o baú Jarro por jarro E jogando pra cima Demora muito, rapaz Eu vou Eu vou se embora Opa De novo você aqui, meu filho Minha filha Siliciosa E aí, tudo beleza? Nossa Livre finalmente Muito obrigado Você é aquele cara legal Que me ajudou no outro dia, não é mesmo? Que bom encontrar você de novo Bom Já que a gente se encontrou junto Vamos ficar junto, então O que você acha? Eu vou ficar junto com você Se você precisar As teletransportar pra fora do templo É só me chamar E nós nos reunimos com Auku Beleza Não vou chamar você não, minha filha Mifilia Ó, de novo esses metais aqui Ó, magnéticos Vamos acertar Esses bichinhos de Ponta cabeça Ponta cabeça não, é de lado Depois a gente vai ficar de ponta cabeça de novo Vamos lá então Não escorrega aí não, Link Imagina ele escorrega Derruba eu lá embaixo, rapaz Ah, não Vai ter treta daí, rapaz Beleza Ah, não tem dinheiro pra nós Nada Na dica de Natubiriba Beleza Ah Olha só esse lugar aqui em cima Vamos ter que ir naquele lugarzinho ali primeiro Pra cá, não é mesmo? Eu acho que sim Eu vou matar esse bicho aqui Só por precaução É legal se tivesse como ele rolar aqui em cima, né? Mas não tem Ah, apertei o botão errado Puta, que burro Apertei o botão Y Pra apertar o botão B Pra usar a espada Que mula, rapaz Vamos de novo, então Que burro Acostumado a jogar um monte de Zelda diferente, né? E daí você aperta o botão diferente de vez em quando Beleza Normalmente no Ocarina e no Majoras Que fica o botão A embaixo e o botão B em cima Daí o cérebro buga de vez em quando Beleza Conseguimos o nosso baúzinho Com o nosso É... Sétimo pedaço de coração, já? Sétimo pedaço De coração Vamos lá, Lins? Vamos ter que dar a volta tudo de novo, rapaz Opa Quando você muda a câmera aqui, ó Os botões eles trocam, né? Eu vou escolher uma bugada Agora sim A gente vai ter que dar a volta por ali, ó Lá pelo outro lado, né? Jesus Cristo Que demora, hein? Eu vou ficar longe dessas Lesmas de fogo Lesmas de fire Olha, elas vão andando bem devagarzinho Que coisa Eu vou ter que destruir essa lesma aqui, né? Senão ela vai encher o saco Ou talvez não também, né? Pera aqui, lesma Aí, agora sim Beleza E tem outra lesma ali também Pera aqui também Estamos chegando Mano, esses templos do Zelda Atuala e Twin São todos gigantes, né? Então vocês vão ter que esperar aí, pessoal 40 minutos de vida Já tô avisando, já, hein? 40 minutos de vida Porque esses templos são gigantes Muito bem Três horas depois Chegamos Vai lá, Link Muito bem Ó, tem uns Uns Bokoblins ali Guardando, né? Uns Biblins Biblins Sei lá o nome de esses diantes Opa Sai daqui, rapaz Sai daqui Calma Beleza Vou pegar esse Rupee primeiro O Link tá olhando lá pra cima Ó Vamos apertar esse botão Beleza Beleza, vamos ter que pegar carona agora com esse negócio aqui, né? Esperar ele ir pra aquele lugar primeiro Que ali é o começo do nosso templo, né? Agora a gente pode... Já pode usar Muito bem Engraçado é que o chapéu do Link não cai, né? Meu Deus Que mentira Opa Muito bem Agora vamos apertar mais um botãozinho aqui Ai, já vem um negócio aqui Que bom Não preciso nem sair daqui Vamos lá Tomba, tomba, tomba E tomba Engraçado que o Link Bate a espada de um Volta e já bate no outro, né? Mentira Nada de dinheiro Nem dinheiro Melhor, nem coração E nem dinheiro, né? Olha quantos Tectit tem aqui É Tectit, né? Que fala, né? Opa Beleza Ai, não Me acertou Cilicioso Sai daqui Quero dinheiro Beleza Pelo menos eu peguei Ó, tem um baúzinho ali embaixo, hein? Vamos pegar esse baú Porque nesse baú nós temos Uma chave pequenininha Beleza Já sobe aí Pra você não perder muita vida Jovem Jovem Agora vamos empurrar esse lugar aqui, né? Empurra esse bloco E já tira o negócio Suba aqui, rapaz Subarashi Opa Eu tô jogando o Zelda do Switch lá, né? E daí pra você movimentar a câmera Você aperta o botão R E daí eu tô apertando aqui em cima toda hora, cara Beleza Lá tá atrás do objeto que tá nesse lugar aqui Eu também Ah, habilitou do outro lado lá Então pula e já usa Ó, no ar, rapaz Legal, né? Chique 10 Muito bem Vamos passar pra Kalink E pode se jogar aqui, meu filho Porque tem mais um botão pra gente apertar, ó E a gente vai se jogar mais uma vez aqui Agora Isso A gente tá vindo aqui em cima Porque se não me engano tem um baúzinho pequenininho ali em cima E também tem um botão pra gente apertar, né? Não dá pra gente apertar com o nosso Sterling, se não me engano Ó, aqui nós temos um Rupee Ó, vou até usar o Sterling aqui pra vocês verem Ó Não funúncia, tá vendo? Não funúncia Só funciona a espada A gente já vai fechar, já Já dá mãe, cara Imagina se eu caísse no fogo e morresse ali, cara Essas mentiras Ó, pra gente voltar ali se quiser E aqui pra gente subir ali em cima Vamos subir aqui, Linn Vamos subir, vamos subir, vamos subir A gente vai pra esquerda ou pra direita, Linn? Vamos pra direita aqui primeiro, ó Nós temos Mais um baú Mais um baú Mais um baú pra gente Nesse baúzinho nós temos O nosso oitavo pedaço de coração Beleza, então Então se temos Temos Engraçado O link escorregou, mas já Já voltou ativa Ô, câmera Vira pra nós aí, por favor Ó, não consigo mexer a câmera Fica bugadão, né? Quando ele tá na parede Beleza Agora a gente pode cortar essas cordas Muito bem, Linn Agora você pode se jogar aí, jovem Se joga aí Pera um pouquinho Joga Ó, a chave que a gente pegou ali atrás É pra gente abrir aqui, ó Ó, 50% do templo já foi, já Estamos quase terminando Aqui nesse lugar tem bastante coisa, rapaz Eu vou acertar tudo e todos primeiro E vou, ó Por exemplo, a gente pode descer aqui, ó Desce aí, Linn Só pra mostrar pra turma Ó, a gente dá a volta aqui por trás, né? Inclusive tem um baú Não sei aonde aqui, ó Pera aí que eu lembro, rapaz Eu lembro Vamos procurar o baú É ali que tá, tá vendo, ó Será que dá tempo? Vai lá Aqui nós conseguimos Um carimbo da letra H Beleza Já volta aqui, meu filho Já tira e já volta Corre E corre Beleza Eu lembro que tem outro baúzinho do Raul aqui também Mas depois a gente pega Deixa eu Opa Vacilou, hein Volta ali em cima, rapaz Os caras ali são vesgo, hein Poxa Dá até raiva na gente Beleza Precisamos de uma chave Ó, aqui não dá pra gente ir por enquanto Vou vir nesse lugar Porque aqui nós temos o outro baú E nesse baú a gente vai conseguir a nossa chave Beleza A hora que a gente pegar a nossa A bússola A gente vai conseguir ver os baús que tem nessa salinha aqui Por enquanto Vamos seguir em frente Ai, ai Esse estemplo é gigante, cara Ó, pula Pula de novo Ó, tem um baú lá na frente, né Aqui nós temos Corre E usa o baú Usa o As botas magnéticas Corre Olha, quase que ele não sobe ali, né Se não subisse Ia ter treta Ó, encontramos mais um Goron ancião, rapaz E aí, Goron Joia Tudo beleza? Ah É o jovem humano É um prazer em ver você aqui Que bom que você chegou de longe É, irmão Eu sou um dos quatro Gorons ancião Dessa tribo dos Gorons E o meu nome é Gor Ebzo Nossa, que nome Você tem que ajudar o nosso patriarca E por isso que você veio me ver, não é mesmo? Bom, aqui está Leve Irmão E nós conseguimos mais um pedaço de uma chave Agora tem mais só Só mais um pedacinho Beleza Mas vendo Aqui na Relembrando, né Que aqui na frente tem Alguns perigos No seu caminho E é por isso que você vai precisar de ajuda De uma arma Vai entregar pra você Tá bom Vai, vai entregar sim Tá entregando já Aqui não tem nada, né Ah, tem um baúzinho ali também Deixa eu pegar esse baú aqui primeiro Como essas cores Vamos lá então Vamos lá então Pra gente pegar nossa arminha Aqui na sala na frente Vamos ver que arma que é essa daí Coloquei a arma do herói antigo Será que é a arma do Link? Uh Ah, a arma do Link, jovem Não pensei nisso É a arma do Link do Ocarina Do Link do Majoras Tec, 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 tec Beleza Será que lá pra lá tem alguma coisa? Quero ver Dá a volta Bem dada a volta aqui Eu acho que eu nunca vim até aqui Com esse silencioso Olha que legal É pra cair bem embaixo aqui mesmo Beleza Só que aqui atrás tem um item Um item não, né Tem um baú E nesse baú nós temos 10 Rupees Esses templos aqui são cheios de baú com Rupees 10 Rupees, 20 Rupees E já estamos com 223 já Por causa disso Eita, nós Agora é o guarda aqui do item, né Ei, é um humano? Quais são os seus negócios aqui, humano? Não Você não tem negócios aqui Esse lugar é proibido E eu vou proteger o tesouro de você Mas eu sou amigo, seu burro Ah, seu infeliz Tá ferrado Vai lá então Ó, a hora que ele levantar o braço Você espada nele E depois você tenta jogar ele Ó, ele ficou lá na ponta Vamos vir nesse lugar aqui, ó Porque a gente consegue jogar ele com certeza Beleza Já vira Ué, não consegui pegar por quê? Tomba, tomba, tomba E tomba Ah, é porque eu não segurei o botão Não caiu ainda Jesus Cristo amado Jesus Cristo amado Esse jogurte tá de ideia comigo Vamos lá então Agora foi, rapaz Opa Já segura aqui, ó Tomba, tomba, tomba E tomba Quase me acertou de novo Tira a bota E só corre Opa, quase que eu caí aqui embaixo De novo Tomba, tomba, tomba E tomba Será que agora foi? Três Ó o gelão aí, rapaz Gelão de novo nos vídeos Eita, nós Nossa, isso machucou muito Eu não sabia que os irmões eram Os irmões, né Não sabia que os humanos eram capazes de tal força Somos fortes, sim, gelão Talvez você Você veio ver o patriarca da nossa tribo Eu vim ver o patriarca Ah, então você está aqui pra ajudar ele, né Nesse caso Leve a arma do herói do passado Mas em troca Você deve salvar o patriarca E a nossa tribo Valeu aí, gelão Muito obrigado, cara Ai, ai, ai Gelão nos vídeos como sempre Valeu, gelão Vamos pegar a nossa arma aqui agora, né A arma do Link Do Majora's Mask Que arma que vocês acham que é, pessoal? Que que vocês acham que é? Será que é um escudo? Será que é uma espada nova? E nós conseguimos O arco e a flecha do herói Esse tesouro dos Gorons É dito que pertenceu ao herói do passado Beleza, muito obrigado Eu consigo carregar 30 flechas, né Muito bem Eu já vou pegar aqui, então E já vou meter a porrada nesse daqui, ó Ah, seu infeliz Acertou eu, né Bomba Eu vou acertar bem ali Só pra furar Furar não, né Rasgar Sei lá como que fala Derrubar essa porra, hein Aqui Tem outro silencioso Sai daqui, caramba Oh, meu Deus do céu Que bom que eu tenho uma fada Só que antes de eu usar a fada Eu vou usar a poção Eu sou besta Muito bem Agora aqui, ó Opa Apertei o botão errado Agora aqui Vai aparecer esses Beamos, né Opa Será que é Beamos? Deixa eu acertar esse daqui primeiro No zóio Agora eu vou puxar isso daqui Opa Puxa esse Beamos Pra trás Agora eu vou ficar no centro Aqui da sala E agora eu vou matar Um Vou matar dois Vou matar Três E quatro Cinco Seis E acabou Eu vou matar tudo E todos, né Pra que eles não se reproduzem Pra que não se reproduzem Ai, ai, ai E aqui nós temos um baúzinho Aqui, ó Nesse baú nós temos Olha só, rapaz A nossa bússola Foi aparecer só agora No final do tempo Bússola Encontrada Muito bem Ó, aqui tem esses Carambolas Vai daqui Ó, é bom que esses bichos Dá arco e flecha Pra nós, né Dá as flechas Pra nós Então quando eu ver eles Eu vou dar a flechada De ver esse cara Tentando a espadada, né Muito É Arriscado Puxa aí, jovem Sei porque você parou Não mandei você parar Só um Rupi que tinha aqui, ó Eu vou abrir todas essas porteiras aqui, né Pra ficar tudo certinho Beleza E aqui nós temos um baú ali na frente, hein Dá pra ver no mapa ali Um coisinha amarelo, né E nós temos o último ancião aqui, rapaz E aí, ancião, tudo jóia? Ah, você chegou finalmente Eu ouvi dizer que você ia aparecer aqui, rapaz Um humano Aqui está Essa é a última pedaça da chave Combine todos os três pedaços E nós conseguimos os três pedaços da chave E completamos a grande chave Pra sala do chefão Beleza Se você usar essa chave Você vai conseguir abrir a sala Onde Darbus, o nosso patriarca Está preso Quem sabe o quão poderoso Ele ficou agora, né Nessa forma grotesca dele Bom Eu acho que eu devo confiar em você No seu poder Considerando que você veio bem longe Agora vá Vá para a sala do patriarca Nós já vamos Já, meu filho Primeiro nós temos que pegar esse baú Azul Grande Com 50 rupees Olha que legal, rapaz Eles tem dôndogos presos na parede Que legal Chique 10 Ó As patas dos dôndogos Da hora, hein Finalmente conseguiram aprender A lutar com os dôndogos, né No ocarina eles tem Mendo Let's go Agora que nós temos Nosso arco e nossa flecha Vamos meter flechada Em tudo e todos Ah Entendemos Vocês entenderam ali, ó Tem que ficar de ponta cabeça Acertar um botão Depois acertar outro botão Link nessas brincadeiras Quase caiu ali, né Eu sou infeliz Beleza Vamos meter flechada agora Espera aqui Você também Ó De longe, ó Ó Não enxergo muito bem Mas tô bom Ainda tô bom, ó Tem outro lá longe Olha a distância Que esse político tá Dá pra acertar até os dôndogos Aqui, ó Três flechadas Um Dois Três Beleza, então Mano, esse arco aqui É o arco do Link do Majoras, cara Legal, né Que ele consegue lá no Templo De Odoa Beleza Lá no Templo de Udifal Ali em cima Também tem um Cilicioso Não tem, não? Temos Já vou Acabar com a vida dele, né Opa Vai cair aqui embaixo? Não deu flecha pra mim Filhada mãe Imagina eu perco todas as flechas Aqui, cara Eu tenho que sair da sala E entrar de novo Estamos só com nove Nossa Eu usei vinte e uma flecha Bastante, hein, rapaz Beleza Esse daqui também é outro Daqueles botãozinhos Que tem tempo, né Então já tira aqui E já aperta o botão Aqui pra tirar as botas E já entra ali Não quis entrar Virou de costas Pra porta Tá bom Beleza Aqui nós temos Mais um baú Do Raul Com mais Quantos Rupes? Mais cinquenta Rupes? Muito bem Já tô com trezentos Rupes Opa E flechas pra nós Vinte flechas Essa flecha Aí sim Agora eu gostei de ver Opa É o X Não é o Y Errei Acertei E ele até bora Ele vai levar A gente aqui Naquela parte Onde tem aquele monte De bicho Isso mesmo Mas agora nós temos Mas agora nós temos esses Políticos Cara, que político Acertar de longe Cadê ele? Opa Acertei também Só tem esses dois, né E aqui também não tem Item nenhum Então só nos resta Então só nos resta O botão mesmo Não foi? Que mentira Agora foi Tchau pra vocês E pros Beamos também Sai daqui Beamos E agora nesse lugar Aqui tem um baúzinho Pra nós Não tem não? Ó Tem um baú lá longe Tá vendo? Só que tem um baú Nesse lugar Que não dá pra gente Pegar ainda, né? Ainda não É verdade Dá pra gente matar Esses políticos Ó Tromba um Olha isso Dois Três Quatro Cinco Seis E sete É isso Isso que é legal Desse Zelda aqui, né Você mudar a câmera Deixar a câmera desse jeito E meter porrada Em todo mundo Beleza Agora a gente pode Vim nesse lugar aqui É buai Nesse Beamos aqui Agora Vamos Puxar Esse Beamos Abre a porteira Pra nós Muito obrigado E aqui tem político também? Ah, você acha que não, né? Ó, eu vou acertar Lá atrás deles Não tem nem fogo Da nossa flecha Mas acertando E explodiu Mais importante ainda Explodiu Beleza Aperta o botão Link É isso daí Já aperta o botão Aí Como faz pra gente Ver aqui mesmo? Ah, é o analógico Vou mostrar pra vocês Dá pra gente Batar nisso aqui E ali atrás Meu Deus Tá louco Aqui o negócio Ali em cima Tá vendo? Tem um baúzinho Pra gente pegar ali também Mas não dá pra gente ir lá ainda Porque a gente precisa do Rookshot Cadê o Link de ponta cabeça Aqui Link de ponta cabeça Acertou o negócio O sangue vai tudo pra cabeça, né? Beleza Cadê? Beleza Ó, falta um baú ali só, né? Pegamos tudo Nesse tempo, então Pegamos tudo, Link? Pegamos tudo e todos Vai até embora, hein? Ah, ele vai vir pra cá Pode tirar as botas E agora Estamos chegando no chefão É, vai dar uns 40 minutos de vídeo aí, né? Vídeo gigante Ah, é assim, rapaz? Espera um pouquinho Certo, Link Ali também, ó Isso Aqui tem Ah, eu tenho 27 Desse daqui Ah, então tá de boa E já recuperamos aqui Mais uns 3 Ah, olha aqui, ó Bate nesse aqui primeiro Seu infeliz Tá querendo acertar Uma frechada em mim Não sabe que eu tô jogando no hard Não recupera o meu coração aqui Aqui vai aparecer um monte de gente Nossa, deu soluço Um monte de gente aqui, né? Tudo no spin attack Vai morrer Olha isso Olha, ele deu um pulo pra trás Que legal, cara Nunca vi isso na vida Interessante, hein? O Link O Link não tá cansado Mas tá com a vida ruim, ó O que a gente faz? A gente pega E toma uma poçãozinha Muito bem, Link Meus parabéns Agora eu vou pegar isso daqui, ó E vamos seguir em frente Aqui tem uns políticos Ah, é bom que nesses lugares Sempre tem fada, né? Deixa eu já preparar aqui, né? Porque se aparecer a fada Eu quero Tentei ali, mas não apareceu a fada ali É aqui que aparece, eu acho Não É nesse daqui? Também não Não tem fada aqui? Olha, rapaz Milagre de Jesus Cristo, hein? Não tem fada nesse lugar? Bom, se não tem fada Então vai sem fada mesmo Não tem fada Não tem fada E olha quem que o Darby se tornou, rapaz Se tornou o Feroz Ai, ai Toma bordoada Não Deu muito rápido pra cima de mim aqui, né? Espera um pouquinho Não foi Opa Acertou de novo Que mentira, velho Jesus Aê, sou finalmente Seu fiada, mano Bele o negócio aí, Link Derruba ele, por favor Beleza Beleza Derrubado A gente tem que dar spin attack nele aqui Muito bem Ah, agora vai ser fácil Porque ele vai Bom, eu acho, né? Ele vai ativar de novo A gente já fica mirando aqui, ó A hora que brilhar A gente atira Brilhou Atirou Muda de bota Segura essa outra E Puxa de novo, Link Beleza Esse chefão aqui é muito fácil, cara Jesus Cristo amado Pula Beleza Outra coisa que no Breath of the Wild não tem, né? Essas músicas todas orquestradas Todas magníficas, assim, ó Uma musiquinha ambiental, cara Pelo amor de Deus Meu Deus Acertamos Bota Pega ele Derruba ele Verdade, né? Dos pilares não aparece Coração também, né? Tá certo? Tá no hard, rapaz? Vamos lá, então Finish! Dado 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 Ah, meus parabéns! Agora nós temos duas sombras fundidas. Sabe de uma coisa? Você me ajudou bastante até agora, né? Como prêmio, eu vou contar uma história interessante pra você. Zante. É o nome do rei das trevas que traz as sombras pro seu mundo. Ele é muito forte. Você não é apalho pra ele no seu estado atual. Mas o Zante nunca vai ser o meu rei. Eu desprezo esse suposto poder que ele conseguiu. E não posso dizer muito da sua Zelda também. Esse mundo da luz é controlado pela princesa. Uma princesa jovem e descuidada, né? Numa vida luxuosa. Mas fazer o quê, não é mesmo? Bom, eu acho que não devo reclamar das circunstâncias da vida dela. Ela não escolheu essa vida, afinal de contas. Bom, enquanto a gente tiver a sombra fundida nas nossas mãos, a gente vai ficar bem. Eu ficarei bem. Bom, só falta mais uma sombra fundida, Link. Vamos nessa? Vamos nessa, minha filha. Só que primeiro, eu vou pegar aqui o nosso recipiente de coração. Ó, o Darbus já voltou ao normal, na coloração normal. Ó o nosso recipiente aqui, ó. E nós conseguimos o nosso sexto recipiente de coração. Nossa vida foi aumentada e restaurada. E Darbus, meu filho, tudo jóia? Outro gelão aqui. Esse aqui é o pai do gelão. O Rocky. E aí, tudo jóia? O que eu estou fazendo aqui? Minha cabeça dói. Desculpe aí, jovem. Aqui eu bati na sua cabeça. Nossa, que dor na cabeça. Eu não consigo me lembrar de nada. Beleza. Vamos lá então sair do templo, Minidan. Você já quer sair do templo? Você já terminou de fazer tudo aqui? Já sim, minha filha. Letes, bora.